Aia, bandeira, Fernão Dias, com seus homens escolhidos, com Zé Dias, Borba, Gato, bandeirantes destemidos, e o capitão João Bernardo e Padre Veiga decididos. Foram guias da bandeira, ai, ai, ao ser tão desconhecido. Também Matias Cardoso, Garcia Paz, Francisco Dias, e Antônio Prado Cunha foram servindo de guia, junto a Antônio Bicudo entraram na mataria. Indie, escravo e mameloto, ai, ai, animais de montaria. Frei Gregório Magalhães, deu benção e deu alento, dizendo a missa campal, frente ao mosteiro São Bento, e o bandeirante partiu com grande carregamento. Cargueiro de munição, ai, ai, fume, enrolo e mantimento. Ai, a bandeira avançou na Serra da Mantiqueira, Cataguá, Cataguá, Escamando, Caia, pela Selva Brasileira, Urucuí e Sapucaí, foi avançando a bandeira. Passou Sabara do Sul, ou ai, ai, pela Mata Traiçoeira. Vitorugui para o Peba, o bandeirante seguia, Rio das Velhas, Roça Grande, Sumidouro, prosseguia, Passando Porto Cumbira, a Mata de Pedraria. Serro Frio e Rio Doce, ai, ai, foram chegar na Bahia. Morreu na selva em delírio, o bandeirante Fernão, Sete anos de martírio em conquista do sertão, No lugar das esmeraldas, que só foi uma ilusão, Surgiu São Paulo, o grandioso, ai, ai, O diamante da nação.